Fala meu povo, aqui é o poeta Braulio Bessa, estou aqui hoje para falar especialmente com cada professor, cada funcionário, cada aluno da escola Manuel Basílio, aí de casinhas, recebi o vídeo de vocês, fiquei muito feliz, muito grato, muito emocionado por tanto carinho, por ver que a poesia realmente está viva no coração do nosso povo, por ver que a gente tem tanta gente aí espalhada, lutando para manter viva a nossa cultura, cultura da nossa gente, da nossa história e a poesia que é sempre um carinho na alma das pessoas e vocês fizeram agora um carinho na minha alma com essa homenagem, com tanto sentimento envolvido, então eu estou aqui para mandar um cheiro bem grande para vocês, infelizmente não posso estar aí porque estou viajando em palestras, em eventos, enfim, mas de alguma forma a minha alma está presente aí do ladinho da de vocês, tá bom? Um cheiro bem grande, fiquem com Deus!